Bom dia, está na área os barranqueiros aí, primeira pesca do ano, tá aqui o seu Gilberto Santana E aí, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, compartilha lá Ô Gilberto, compartilha, se inscreve, dá o like, não esquece o seu Dirceu Bom dia, tudo bom? Aí, Dirceuzinho na área Pegar uma extraeira Estamos aí, partindo Canguera, né Gilberto? Canguera Olha que coisa linda, olha o tempo, o tempo ajuda O seu Gilberto aqui, ó, tá atrasado aí, ó, 10 minutos aí já na área, já tá atrasado, eu tô falando no vídeo Aí pessoal, ó, tá atrasado Ele tá acertando o relógio com o meu, eu falei pra ele que ele vai se atrasar toda vez E ele apontou, a primeira pesca do ano ele tá atrasado, galera Toda vez ele vai se atrasar porque tá acertando o relógio com o meu Aí ó, cês tão vendo, ó Olha o ciclista aqui na área Canguera, partiu Canguera Chegando lá eu mostro, pessoal, pra vocês como tá ficando a pesca Aí galera, ó Chegando aqui em São João Novo Pescaria lá no Canguera Mostrando mais um trecho É, o local aqui, ó Passamos no São João Velho já Estamos chegando, chegando nós vamos mostrar as novidades Se inscreva, curte aí os vídeos, dá o like aí, gente, ó O Gilberto aqui na área É isso aí Não deixa de dar o like, dá o dedinho lá, ó Beleza? Tá O Gilberto aqui no seuzinho lá, ó É isso aí Vamos pra pescar aí, ó E vamos que vamos, galera Tô mostrando aí o trecho do caminho Aí galera, chegando em Mailasca, ó Aqui do lado da estação de Mailasca Estação de Mailasca Aqui o centro de Mailasca é pequenininho, né? Faz parte da cidade de São Roque, né? Minha sogra morou aqui, rapaz Na década de 70, minha sogra morou aqui E pegava o pau de arara aqui pra Pra ir pra Itapevi e São Paulo E aqui é o centrinho de Mailasca, ó Que é a padaria, o pessoal Ciclista tudo do outro lado, ó Tá vendo? Poço de gasolina Estamos quase chegando já, já Estamos em Mailasca, São Roque Um abraço, daqui a pouco Continua o vídeo Aqui do lado da igreja entrando aqui no bairro Paiol, ó Canguera, né? Tá eu, seu Gilberto aqui, ó Novamente Seu Dirceu aí, dá um salve aí Dirceuzinho Estamos chegando na beira da lagoa Aí, ó Estamos chegando Pra pescar aí, ver se pega uns peixinhos aí Vou mostrando os vídeos pra vocês aí E não esquece, eu tô cobrando Se inscreva no canal Dá um like, é que isso é importante Ajuda a divulgação aí Divulga pra família, pros amigos, por favor aí Quem estiver assistindo esse vídeo aí, ó Dá uma força O canal tá começando, né? Eu, Gilberto, aí O Dirceu, aí, ó Estamos na A frente disso aí, ó Vamos dar uma força aí, galera Aí, ó Lugar maravilhoso Tchau, obrigado Valeu Quando chegar na beira da Da lagoa da represa Eu mostro aí, mas Bom dia, galera Estou aqui de novo, Anjinho Com os barranqueiros Chegamos na beira Da represa, ó Coisa linda Estamos aqui hoje Os três pescadores do Dos barranqueiros Anjinho Gilberto E aí, pessoal Bom dia aí Tudo bom? Olha lá Aí, Dirceu Olha aí, Dirceu Hoje vai dar peixe aqui, hein Vamos lá Ali o seu Dirceu O seu Dirceu É o joelho Fala, joelho Como é que tá? E como é que é o joelho, Dirceu? Falta cartilagem Falta cartilagem, gente Aí, ó Mas é um companheiro de pesca De longa data aí, ó Vamos ver se a gente traz Uns vídeos legais pra vocês aí, ó Primeiro vídeo do ano Eu vou mostrar o local pra vocês Aqui, ó Local maravilhoso Aí, gente, ó Olha que lugar maravilhoso, ó Tomara que tenha ação hoje, ó Olha aí, ó Olha aí, gente, ó Olha aqui, ó Que coisa linda Que local maravilhoso, ó Deus é maravilhoso, ó Coisa linda É os barranqueiros aí Mais uma aventura de pesca aí, ó Coisa linda mesmo Vamos ver se tem ação E eu vou voltando com o vídeo aí Pra mostrar pra vocês aí, ó Curta, se inscreva no canal aí Os barranqueiros Aí, galera Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o Gilberto Mais uma, ó Que que é isso aí, Gilberto? Que peixe que é isso aí? Acho que é joaninha, hein Ó Vamos ver Olha lá O Gilberto pegou mais uma joaninha aí, ó Olha, galera Os barranqueiros na área aí, ó É nóis Olha aí, galera Olha aí Rapaz, olha o tamanho dessa sardinha Olha o tamanho Essa é grande Nossa Essa é a top Olha aí, galera Só pra vocês terem uma noção Olha o tamanho Olha o tamanho Que coisa linda Faz uma traída Rapaz E aí, pessoal Já começou a sair aqui, ó Olha aí O que que é isso aí, Gilberto? Mais uma joaninha de novo Mais uma joaninha, olha aí, ó Já começou a dar uns peixinhos aqui, hein, meu Olha os barranqueiros aí na área Olha os barranqueiros aí Mais uma joaninha, ó Aí, ó Os barranqueiros Vamos que vamos, gente Valeu Aí, aí sim Olha aí Olha aí, só Olha aí, ó Saindo já, ó Meio-dia Já começou a sair os peixinhos Olha O carazinho, ó Maravilha Maravilha Olha aí, galera Olha aí, ó Os barranqueiros aí, Gilberto Os barranqueiros, ó Aí, ó Olha a coisa linda Tá saindo, tá saindo Aí, galera Valeu Os barranqueiros Aí, galera Puxa Saiu o primeiro aí Os barranqueiros Olha os barranqueiros na área Primeira pesca do ano Primeira pesca do ano, ó Aí, um jacundazinho Olha o peixe que é esse aqui, ó Ó Primeira pesca do ano Os barranqueiros aí Gilberto, Anjinho e Dirceu, ó Aí, ó Um jacundazinho Coisa linda, ó Uma joaninha Joaninha Aí, ó É nóis, galera Aí, ó Os barranqueiros Grande aborboleta 88 Pousou Dá uma olhada Ela 88 Ela pousou Olha aí Coisa linda Quem vê não acredita Tá vendo? Manjinho filmando ela aí, ó 88, ó Coisa linda Olha aí, galera O mais próximo que eu posso A borboleta 88 Olha os barranqueiros Quem disse que é mentira Que não existe Tá aí, ó Aí, bucho de Tengu Aí, os pantaneiros Olha aí, ó A 88, aí, ó Aqui é os barranqueiros Na área Dá uma olhada aí Que coisa linda A natureza Beleza Ó, tô do ladinho dela, ó Filmando ela Olha que coisa linda 88 Aí, ó Os barranqueiros Encerrando o dia De pesca Primeiro dia do ano Encerrando Agora, 4 horas da tarde, ó Pescamos bastante, ó Lugar lindo, ó Tá ali, ó Gilberto, ó Valeu, boa tarde Obrigado aí pela Pelo vídeo E até outro momento aí Olha lá, o Dirceu E aí, Dirceu Como é que foi o dia aí, ó O Dirceu é o joelho Olha lá, o joelho, ó O Dirceu é o joelho Será que foi boa, mas Estamos indo embora Aí, ó E o anjinho aqui, ó E o anjinho aqui Indo embora Encerrando o dia Esse vídeo aqui, galera Não esqueça de Se inscrever Curtir o vídeo, ó Lugar lindo, ó Não esquece, galera Valeu, galera